Apresento pra você a melhor terapia pra você fazer nessa quarentena, porque vai abençoar a sua família e isso é um novo estilo de vida, produção de alimento. Já pensou você ter coentro um ano inteiro, sem gastar dinheiro, algo orgânico que dê pra cultivar num lugar minúsculo? Gente, compartilha esse vídeo com seu amigo, solta esse like, solta esse coração, para que o máximo de pessoas possam ver e venha se inscrever nesse canal. É o seguinte, hoje você vai plantar coentro, plantar coentro em menos de um minuto. Veja o vídeo, você vai precisar de terra e um vaso. Encha seu vaso com a terra, você pode misturar também com substrato. Pessoal, faça valas assim em todo vaso. Agora você joga as sementes ali na vala, lembrando, compartilha esse vídeo, solta esse like. Depois de mais ou menos de 30 dias, olha o resultado que você terá. Olha que top, coentro orgânico um ano inteiro. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que mora no seu coração e manda esse coração, esse like, para que o máximo de pessoas também possam ver esse vídeo e colocar esse estilo de vida em suas casas, porque isso é a maior terapia. Vá correndo o teco entre o ano todo em menos de um minuto. Isso é maravilhoso. Você gostou do vídeo? É simples e prático, é desse jeito que funciona. Então, por isso, faz na sua casa que dá certo. Você vai economizar dinheiro, vai ter um alimento puro e, além disso, vai ter um tempero três vezes mais cheiroso do que o normal. Top demais. Um vasinho minúsculo. Lembrando que esse vaso aqui é menor do que esse. Top demais. O que vai acontecer agora? Ele vai precisar de muito sol da parte da manhã. Rega duas vezes por dia. Quando germinar, você vai usar um adubo líquido orgânico. Eu estou usando um adubo de algas. Aí você aplica, tem que ser um adubo líquido, aplica domingo a domingo. De domingo, não. Um domingo sim e outro domingo não. Isso vai fortalecer a planta e ela vai crescer ainda mais. Simples e prático. Agora, se você gostou, compartilhe com aquele amigo que não sabe que dá para fazer isso, porque isso aqui é um novo estilo de vida. Coloque isso aqui na sua casa, porque vai abençoar a sua família, vai te abençoar e vai proporcionar momentos para vocês incríveis. O que fazer na quarentena? Faça isso aqui, porque é a melhor terapia que existe. Fica na paz de Cristo Jesus e vai correndo ter o seu próprio alimento. Um alimento orgânico, um alimento puro. Faça isso aqui. Não. Tchau, tchau.